Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a Tia Kek está aqui para explicar a nossa lição de casa. Vamos lá? Olha só pessoal, hoje a nossa folhinha é essa atividade aqui e nós também vamos usar esse outro papelzinho aqui, tá vendo? Que são as tiras. E olha só o que está escrito. Observe o foto da menina Bais. O que for faltando? Com a ajuda de seus pais, recorte e cole as tiras de papel para que seus cabelos fiquem bem bonitos. Então olha só, aqui na nossa atividade o menininho está sem cabelinho, vocês estão vendo? Então o que nós vamos fazer? Com essa outra folhinha aqui que vocês vão ver, que tem as tirinhas de cabelo, nós vamos recortar essas tiras e colar aqui na cabeça da menininha. Então olha só, nós vamos usar a tesoura. Lembrando que para usar a tesoura tem que chamar a mamãe ou o papai, tá bom? Ou um adulto que estiver aí com você, que ele é perigoso, né? E nós vamos recortar, olha só. Ótimo, a gente vai recortando aqui e já vai mostrar para vocês. É só seguir os continuados, tá pessoal? Quem aí já está ficando cravo com a tesoura? Hein? É um pouquinho difícil, né pessoal? Mas como vocês são inteligentes, eu tenho certeza que vocês conseguem. Ó, eu coloquei uma tira. Vou levantar mais uma. Outra. Pronto, eu coloquei as minhas tiras, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Ui! Dá para ver aí? Agora eu vou colar aqui na cabecinha da minha menininha, ó. Vou passar a cola no papel. Depois que colar os cabelinhos, pessoal, vocês podem pintar também, tá? O rostinho da menininha, tá pessoal? Para ficar bem lindo, tá? Não precisa passar muita cola, tá? Que ninguém te letirá-la, senão faz muito moleque. E aí a atividade não fica bonita, né pessoal? Ai, que tá ficando legal aqui, hein? E depois de colar as tiras, vocês também podem pintar o cabelo, tá? Da cor que vocês quiserem. Quase acabando. Quase, quase, quase. E já vou mostrar para vocês. Vamos lá. E o último cabelinho, olha só, pessoal. Olha só como ficou legal o cabelinho da menininha, viu? Pessoal, depois que vocês colariam o cabelinho, vocês pintaram a menininha, né? Escrevam o nome de vocês aqui embaixo e a data, tá pessoal? Um, né? Quem aí gostou da nossa atividade de hoje? Ela é bem legal, ela é bem diferente, não é mesmo? Então, façam aí na casa de vocês, muito capricho, tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau.